Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Que alegria, filho, filha, receber você aqui hoje. Deus abençoe-os. É segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Que bom poder estar com você, contar com a tua presença, com a tua sintonia, com a tua companhia aqui nesse canal, que é nosso, não é do Padre, é nosso. Que é o nosso espaço. Aqui você pode digitar nos comentários seus pedidos de oração. Vou rezar por você, pelas situações que você digitar aqui, está nas minhas missas, na minha oração pessoal. Aqui você pode também escrever o nome das pessoas, deixar o comentário do que você está entendendo da palavra, suas dúvidas, sugestões de novos temas de vídeos. Deixa tudo aqui, esse é o nosso canal, é o nosso momento de estar juntos, todos os dias. Olha, se você é novo, novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa já o seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, para que mais pessoas, para que o YouTube mostre para mais pessoas. E ativa também o sininho das notificações, para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá bom? Olha só, o Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículos dos 53 aos 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o Mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quanto o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que bonito isso aqui. Todos quanto o tocavam, ficavam curados. Quando você busca Jesus, eu falei isso esses dias atrás aqui, você nunca sai da mesma forma. Se você está buscando o Senhor, Ele vai te acrescentar algo. Mas o que me chamou a atenção foi o versículo 55. Porque tudo bem, Jesus curou, Jesus libertou, todos que foram a Ele. Mas o versículo 55 diz o seguinte, percorrendo toda aquela região. Essa palavra percorrendo, o verbo no gerúndio, significa o seguinte, que Jesus não estava só parado na sua casa em Cafarnaum, esperando que as pessoas viessem a Ele. Não, não. Ele percorria, ou seja, Ele ia até as pessoas. Ele buscava os corações. Ele buscava os infelizes, os doentes, os feridos, para curá-los, para abençoá-los. É tão interessante pensar nisso, aquilo que a gente diz em teologia do primado da graça. É Deus quem sempre tem a primeira iniciativa, é Deus quem vem até nós. Por exemplo, quando a gente estuda na antropologia, a criação do universo, a criação de tudo o que existe, a gente percebe que a criação foi simplesmente uma iniciativa do amor de Deus. Ele não ganhou nada nos criando, Ele somente deu de si para criar tudo o que existe. Ele teve a iniciativa, Ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo na criação, Ele deu o primeiro passo na redenção, enviando o Seu Filho, Jesus, para nascer no meio de nós, nos salvar na cruz. Deus percorre, ou seja, Ele vai atrás, Ele vem até você e até mim. Que lindo, né? Claro que Ele respeita a liberdade humana, mas de negá-lo também, o livre-arbítrio, né? Mas saiba que Deus está indo até você hoje, ao seu encontro. É, Ele está indo ao seu encontro, para abençoar você. Ele está indo ao seu encontro para salvar você. Ele está indo ao seu encontro para fazer a sua vida melhor. Gente, viver com Deus é o melhor. Tem gente que fala assim, ai não, Deus, a igreja pede muita coisa, é muito não, é muito mandamento, eu não aguento, Deus quer tirar minha liberdade. Mentira! Deus não rouba a sua liberdade, ao contrário, Ele te faz livre de verdade, porque tem gente que atribui, correlaciona a liberdade com o pecado, mas como diz no Evangelho de João, capítulo 8, todo aquele que comete pecado é seu escravo, o pecado vai nos escravizando, gente. Sabe? Nos escravizando mesmo. Mas quem obedece a Deus e se liberta da lógica do pecado, mesmo quando cai, se levanta, confessa, recomeça, vai experimentando uma liberdade interior, vai vivendo um amor profundo, vai sendo liberto no mais profundo da alma, por esse amor de Deus, que é um amor de iniciativa, que é um amor que vem ao encontro do ser humano, que vem ao encontro de todos e cada um de nós. Que privilégio! Que privilégio, filho, filha, pertencer a esse Deus, de amor a esse Deus que vem até nós, e olha, saiba disso, eu sinto isso, proclama aqui profeticamente, saiba que Deus está indo até você hoje. Através dessa homilia, Jesus está chegando em você, como ele falou para o cego de Jericói, dizendo, o que queres que eu faça? O que você precisa? O Senhor está indo até você, então peça o que você precisa. Peça, clame diante do Senhor, que Ele vai abrir a porta que está fechada na sua vida. Ele vai fazer o que só Ele pode fazer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a vossa semana, sobre a água que vós apresentais, para que se torne um sacramental, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, não saia aqui desse vídeo, sem deixar o seu comentário, o que você entendeu dessa palavra, o que Deus está pedindo ao teu coração, está falando ao teu coração. Isso é muito importante, te ajuda demais a entender a voz de Deus, e a internalizar tudo isso, está certo? E deixe aqui também nos comentários, seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, pelas quais você quer que o Padre reze, que o Padre vai rezar com muito gosto, está bom? E compartilhe o link desse vídeo, dessa homilia, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Ótimo dia, ótima semana, para você.